Olá, crianças! Sejam bem-vindos a mais uma aula que está morrendo de saudade, louca para ver de novo cada um de vocês. E olha, um abraço bem apertadinho da tia, tá? Vamos lá aprender mais um pouquinho? Nossa aula de hoje é de matemática. Estão preparados? Então vamos lá! Vamos aprender um pouco sobre o conceito de em frente e atrás? Presta atenção no exemplo. Olha, temos aqui uma xícara. Eu vou colocar, olha, garrafa está em frente à xícara e o copo está atrás da xícara. Ó, garrafinha em frente e o copo atrás, tá? Não é na frente, é em frente e o copo está atrás, tá bom? Então vamos lá melhorar essa aprendizagem aqui na nossa atividade do livro, tá? Abram lá na página 107. Olha só, na página 107 tem alguns brinquedos espalhados aqui, olha, tem esquete, tem pião, tem patinete, tem bonecas, tem carrinhos, tem patins, tem uma caixa de bola. Então vocês vão ter que ficar olhando bastante para essas figuras aqui em cima. E abaixo dessas figuras, dessas figuras, tem dois quadrados. Um quadrado vai mostrar para vocês o que é os brinquedos em frente e o outro está mostrando os brinquedos atrás. Então vamos lá para o primeiro quadrado. Olharam bem as figuras? Então vocês vão responder certo, olha. Do patinete, qual brinquedo está em frente ao patinete? Olhem bem lá, você vai marcar um x. É a caixa de bola? Ou é o patins? Você vai olhar lá e você vai marcar um x. Aqui no, vamos ver agora o skate. O skate. Quem está em frente ao skate? Você vai olhar lá. São os dois carrinhos? Ou é o pião? Não sei, dá para ver bacana para vocês acertarem. E as bonecas aqui? Qual brinquedo está em frente às bonecas? É o patins ou é a caixa de bola? Observem bem. Aqui no segundo quadro, nós temos os brinquedos que estão atrás. Olhem bem. Vamos começar com a caixa de bola. Quem está atrás da caixa de bola? Atrás. Vamos lá ver. É o pião? Ou é o patinete? Você vai olhar e vai fazer um x. Vamos para o patins. Quem está atrás do patins? É a caixa de bola? Olhem bem aonde a caixa de bola está. Ou são as duas bonequinhas? E agora vamos para o skate de novo. O skate. Quem está atrás do skate? São os dois carrinhos? Ou a bicicleta? Olhem bem. Os carrinhos estão em frente ao skate. Quem está atrás do skate? Aqui tem que ter bastante atenção, tá bom? Aí você vai virar o seu livro e vai abrir lá na página 108. Na página 108, nós vamos fazer a leitura da família do 30. Está vendo aqui o número 30? Pois é. Este aqui é o numeral 30. Vamos conhecer a família do 30? Então vamos lá. 30, 31, 32, 33, 34, o 35, 36, 37, 38 e o 39. Aí vamos aprender na outra aula a família do 40, que é o 4 e o 0, tá? E aqui na sequência, na página 108, olha, tem todos os números da família do 30. E vai ficar muito fácil para você ver aqui embaixo a atividade. Você vai colocar o número na sequência. O que vem antes e o que vem depois. O que vem antes do 32? O 31, o 13, o 1. E depois do 32, o 3 e o 3. Aí você vai olhar, procurar aqui em cima e vai colocar cada numeral certinho no seu devido lugar. Tá legal? E na página 109, você vai desenhar um jardim com 31 flores, tá? Você vai desenhar flores aqui no nosso jardim. Você vai desenhando e vai contando. É só lembrar da família do 30, olha. Aí coloca 30. Você vai conferir até chegar no 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá bom? Vai contar. Quando chegar em 31, aí você para. Que você já desenhou 31 flores, tá? Então, por hoje, fica aqui essa atividade para vocês. A família do 30 e o conceito de em frente e atrás. Preste bastante atenção, tá? Para fazer bem bonitinho. Beijos. Até a próxima aula, meus lindos. Tchau, tchau. Obrigado por assistir.